A Polícia Rodoviária Federal divulgou os números da Operação Nossa Senhora Aparecida, realizada todos os anos no feriado prologado da Padroeira do Brasil. Foram registrados, em cinco dias de operação, 260 acidentes graves nas rodovias federais de todo o país, queda de 21,7% em relação ao ano passado. Ainda assim, os acidentes resultaram em 86 mortes, 4,5% abaixo do que em 2020, quando foram registradas 90 mortes. No geral, foram 1.038 acidentes este ano, 14% a menos que em 2020. Por mais que tenha havido um incremento no número de veículos em relação a 2020, a fiscalização conseguiu surtir efeito, disse o inspetor de Jarlon Henrique Moura, diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal. Embora não haja o que comemorar em virtude das 86 mortes, acrescentou. Ao menos um desses acidentes com mortes ocorreu perto da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo. Mas a Polícia Rodoviária Federal não confirma a relação dessa ocorrência com a peregrinação de Romeiros. A maior parte das mortes, no total de 27, como costuma ocorrer, deu-se em decorrência de colisões frontais, muitas das quais ocasionadas por ultrapassagens em faixa contínua, o tipo mais comum de infração nas estradas. Neste ano, foram mais de 5.700 flagrantes de irregularidade. Neste ano, o feriado do Dia das Crianças, o 12 de outubro, terminou com 1.230 feridos em acidentes nas rodovias federais, 15,4% a menos que em 2020. Em relação ao combate à criminalidade, a Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento significativo na apreensão de cocaína. Nos cinco dias de operação, foram apreendidos 770 quilos, mais de 300% no ano de 2020, que foi equivalente a 200 quilos. As apreensões de maconha, por outro lado, caíram abruptamente, de 5.390 quilos ao ano passado para 653 quilos este ano. Foram apreendidas também 35 armas e 769 munições. Ao todo, 635 pessoas foram detidas e 201 veículos adulterados foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal. Obrigado. Obrigado.